Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rony, sou enfermeiro da gerência de serviços de enfermagem da atenção primária e secundária e também sou o presidente da Câmara Técnica de Cuidados com a Pé. Hoje a gente vai fazer uma apresentação com a enfermeira, a doutora Luiz Marina, que é o Desafios no Cuidado de Pessoas Diabéticas com Úlcera no Pé. Em decorrência da pandemia, pelo Covid-19, os eventos da Câmara Técnica, as capacitações não puderam ser efetivadas durante esse tempo. E primeiro eu quero agradecer a todos os membros da Câmara Técnica pelo trabalho que desenvolvem, a Rafaela, a Luz Marina, a Sabrina, a Edilane, a Luciene, a Tassiane e a Tatiana. E também a gente quer agradecer aos enfermeiros, à equipe de enfermagem que desenvolve o trabalho nos ambulatórios do pé diabético e também os enfermeiros da atenção primária que fazem a conexão com esse serviço. Então, hoje a gente tem o ambulatório do pé diabético na região Centro-Sul, que fica lá no ambulatório do Guará, que fica no Hospital do Guará. A gente tem na região Sudoeste o ambulatório também, que fica no Hospital Regional de Taguatinga. Na região Sul a gente tem o ambulatório lá no Hospital Regional do Gama e também o ambulatório do Hospital Regional de Santa Maria. Na região Oeste a gente tem a equipe de enfermagem, que fica lá no ambulatório da Policlínica de Ceilândia. Na Norte a gente tem a Policlínica de Planaltina e a Policlínica de Sobradinho também. E também na região Oeste a Policlínica do Paranuá e aqui na região Central a gente tem o CEDOM, que é o Centro de Diabetes, Objetidade e Hipertensão. E também a equipe de enfermagem lá do Ambulatório de Estomoterapia do Instituto Hospital de Base, que uma vez ou outra acaba recebendo esses pacientes. Então agora eu vou passar para a Luz Marina, que ela vai dar continuidade nessa nossa live. Muito obrigado a todos que estão aí. Boa tarde a todos. Agradeço ao Rony pelo convite e gostaria de partilhar um pouco dessa experiência que a gente está realizando lá no ambulatório, principalmente nesse momento do convite, que é um grande desafio tanto para profissionais de saúde como para os próprios pacientes, porque nesse momento a gente utilizou de certa forma pela medicina e que foi um momento diferente para nós e saber que como foi a sala bastante inovador para todos, tanto para pacientes como para a equipe de saúde. Então agradeço ao Rony uma vez mais pelo convite e o tema de hoje seria desafios no cuidado de pessoas diabéticas com úlcera no peito. Bem, para começar, é importante definir o que é a úlcera do peito. Então o peito diabético é definido no conceito internacional como a infecção, ulceração e destruição dos tecidos moles associados a alterações neurológicas e vários graus de doença periférica. Então somente no conceito a gente já percebe que a úlcera do peito diabético é diferente a uma lesão por pressão. Por que? Justamente por comprometimento neurovascular, que muitas vezes o paciente com lesão por pressão não tem, mas os pacientes com pediabético, essa úlcera, ela já se diferencia por causa do comprometimento vascular, o que significa que seria mais difícil de cicatrizar. A incidência anual da úlcera do peito diabético varia entre 5% e 6,3% e a prevalência de 4,3%, aumentando principalmente em países sem desenvolvimento. A SUS será presente a 85% das infecções e são as causas de internações prolongadas. Então aí a gente já pode ver o impacto que implica para o SUS, para a saúde e para a própria vida do paciente. Dentro da fisiopatologia, a úlcera é causada pela tríade, insensibilidade, deformidades neuropáticas e o trauma. Então essa insensibilidade, ela resulta do agrado das fibras nervosas finas, de posse e de poder. Por isso que principalmente quando começa a úlcera, o paciente relata às vezes dor e alteração da temperatura. E as fibras grossas, que seriam as fibras alfa e beta, que elas acarretam alteração de equilíbrio, hipotrofia de pequenos músculos, despesas, causando principalmente desequilíbrio no paciente. Desequilíbrio no paciente e também alterações entre os tendões, reflexores e extensores que aumentam ainda a deformidade. Toda essa neuropatia, ela tem uma causa que está relacionada principalmente à hiperglicemia. A hiperglicemia, ela é responsável por causa da neuropatia periferia. Tanto, vamos falar assim, neuropatia em geral, porque tem a autonômica e tem a neuropatia periférica. Porque a glicemia elevada, que a maioria dos pacientes apresentam, já que a maioria dos pacientes não são no Brasil, se não for do Brasil, eles se encontram fora das medias. E isso causa realmente a alteração, a toxicidade dos nervos periféricos, causando esse grau tão relevante como a deformidade e a insensibilidade. Juntamente com esses dois, vamos falar assim, agravos, problemas, complicações, temos o trauma. Porque o trauma, quando nós que não temos neuropatia, a gente bate o pé e a gente tem a sensibilidade. Quando o paciente tem neuropatia, ele tem a sensibilidade. Então, o trauma, muitas vezes, acontece que o paciente bate o pé, se chama cadeira, na lugar, na parede, enfim, e ele não tem sensibilidade. Então, não tem um mecanismo de defesa suficiente para se proteger. Bem, aqui tem umas fotos, por exemplo, aqui, um pé, tá? De 200 marteiros, de rígido, tá? Esse paciente, provavelmente, vai formar uma súscula aqui nos pododátilos. Nós temos aqui um pecados, ou pecados, você vê que tem uma hiperextensão, um metatárfico, uma permanência no arco plantar. Aqui seria um pé e charcot, que seria a última instância da neuropatia periférica. Então, ela não tem uma causa assim, ela está relacionada com o tempo de diabetes, com a idade do paciente, com descontrole glicêmico. Mas, não tem uma causa exata, que fala se esse paciente vai apresentar um charcot ou não. Ele, muitas vezes, está relacionado com autocuidado. Mas, não tem uma causa definida. E, aqui, também, tem emocional, os vatos, tal, o pé de chonete, como fala, pode ser por atroz também, não? E, isso é realmente cirúrgico. Mas, esse paciente, será que ele consegue utilizar um calçado comum? Tá? A partir do momento que qualquer paciente que apresentar uma deformidade, é muito importante que ele utilize um calçado de forma adequada, ou uma palmilha. Aí, vai depender da patologia do pé. Porém, tem que ser de forma individualizada. Isso seria o ideal. Bem, então, dentro da neuropatia, também temos a neuropatia autonômica, que causa na desnervação vascular, com a alteração de fluxo capilar e oxigenação. E, essa neuropatia autonômica, ela causa, muitas vezes, a xerodermia, que é a pele seca, tá? Ela é responsável, muitas vezes, por que os pacientes apresentem hiperqueratoses, tá? E maior calocidade. Também, ela causa anidrosis, que é a alteração do suor. Então, imagina, esse pé, geralmente, ele é extremamente arrassecado e apresenta muitos calos, tá? Muito hiperqueratoses. E, o que facilita, também, a proliferação da micose, muitas vezes. Então, os mecanismos, por causa da neuropatia autonômica, eles também, estão alterados. Outro problema muito relevante no paciente, como eu já estava no conceito da definição do periabético, é a doença perioperiférica. Então, essa doença é a manifestação arterioflorótica periférica e está associada com a morbo e mortalidade, tá? Então, por exemplo, geralmente, um paciente que tem uma doença perioperiférica, que é uma doença, um infarto, tá? Pode ser que seja por arterios florosos, enfim. Esse paciente, ele tem uma doença perioperiférica, não somente perioperiférica, tem uma doença perioperial. E essa doença perioperial, o paciente que está com um infarto, com alguma alteração das coronárias, também, provavelmente, ele tem uma doença perioperiférica, tá? Afeta 50% dos pacientes com diabetes médicos, tá? E muitas vezes são subnotificados, porque muitos pacientes que têm doença perioperiférica, eles são assintomáticos. Somente o 10 a 20% apresentam claudificação intermitente, vamos falar, que seria o quê? Claudificação intermitente é aquela dor, que quando o paciente começa a deambular, não, ele começa com uma dor. Mas somente 10 a 20% dos pacientes. Muitos pacientes que têm ADAP é assintomático, tá? 50% dos pacientes são assintomáticos, ou seja, é um problema enorme. Pacientes subnotificados, com úlceras e assintomáticos, tá? Então, assim, é importante relatar esse agravo e essa complicação muito frequente nos pacientes. Bem, então, como que realizamos essa avaliação se o paciente tem uma doença perioperiférica? Bem, bem feito. Nos ambulatórios, nós temos o índice do acólico do braço, tá? Ambulatórios de atenção secundária. Nós temos o ITB, onde a gente faz a diferença da artéria periosa ou tibial posterior com a diferença da artéria brachial. Beleza? Porém, se eu estou na atenção primária, por que que eu devo fazer? Tá? Então, assim, pode ser feito sim. O que que vamos fazer? Avaliação de pulso, periódico, diário posterior. Avaliação da temperatura, assim, um paciente que tem uma pele fria, tá? Entendo assim, anótico, a cor do dedo, do pé, fria, anótico. E vamos arrematar também numa história clínica dele. Então, assim, podemos fazer alguma coisa? Sim. Se o enfermeiro ficar na atenção básica, suspeitar clinicamente que ele tem uma doença arterial perioperiférica, ele pode encaminhar para a atenção secundária para deixar o vaciamento, que é muito importante. Mas, assim, o que nós não podemos ensinar como profissionais, é que existe essa grave complicação. E que, muitas vezes, é a maior causa de amputação. Outra, antes de diagnosticar a úlcera, é importante, sim, que nós realizamos o rastreamento. O rastreamento, para quê? Para diagnosticar se esse paciente tem neuropatia ou não. Então, assim, nós temos um monofilamento que é extremamente relevante, ele é validado, é recomendado em toda a literatura nacional e internacional, onde um enfermeiro ou outro profissional de saúde aplica com monofilamento de 10 gramas, tá? No pé do paciente, no áluxo primeiro, terço e quinto metotáceo. Em um período de dois segundos, tá? Também aqui é uma forma de avaliar a sensibilidade térmica. E aqui também é um martelo. Esse, provavelmente, daqui a pouco, não sei se vai ser mais utilizado. Então, assim, esse rastreamento vai permitir que o enfermeiro ou profissional de saúde diagnostica esse paciente tem a neuropatia perfeita. Para quê? Para realizar o planejamento do cuidado. Então, a partir do momento que o diagnóstico que esse paciente tem perda da sensibilidade, eu já preciso planejar a assistência com todas as orientações necessárias para evitar a ulceração. Então, além de rastrear e me permitir o cuidado, ele me permite classificar a ulcera. É uma ulcera neuropática, neuroisquêmica, isquêmica. Ou seja, é fundamental antes de realizar o cuidado curativo da ulcera. Também temos outra forma, tá? Essa é uma foto ilustrativa. E temos aqui a sensibilidade vibratória utilizando a diapação. Que a gente utiliza geralmente aqui na cabeça do ar. Tá certo? Bem, o que aconteceu? Em 2011, o Dr. Guerra Raimann realizou um trabalho que foi publicado em que inclusive está no manual da Federación Internacional de Diabetes 2018. Que ele mostra que o monofilamento, ele tem uma sensibilidade e uma especificidade relevante e similar ao teste do toque. Ele se trata de teste. Se chama teste do toque. Tá? Onde ele coloca o índice no primeiro, no hálux. Depois no quinto polodátilo. Aí passa para o hálux. Aqui no quarto, no quinto polodátilo. E depois no terceiro polodátilo. Nessa ordem, ele fez o teste para pacientes que não têm acesso ao monofilamento. Então assim, eu acho bastante importante nesse momento a gente refletir o que que na Secretaria de Saúde tem. Eu não tenho monofilamento. Claro, a pessoa precisa ser treinada e capacitada para isso. Mas você como profissional de saúde tem que saber sim o que existe em outro método. Um método mais simples, um método sem tecnologia, barato e com boa sensibilidade e especificidade. Então frente a isso, eu quando fiz meu doutorado, eu fiz outro trabalho. Tá? E mostrei que aqui com os pacientes do Brasil. Que foram 250 pacientes. A gente também obtive muito bom resultado. Tá? E a especificidade é 97.6. Ou seja, eu sugiro que no local que não tenha monofilamento, os profissionais solicitem um treinamento para começar a utilizar o IPVT ou o teste do TOC. Por que? Porque eu acredito que quando eu ganho esse teste, vai permitir justamente o que? O planejamento da assistência. Para vocês terem certeza ou não se ele tem pera da sensibilidade. Ou seja, por exemplo, o profissional faz a atenção básica e foi treinado e aplica. Fiquei na dúvida. O que que eu faço? Encaminha para a gente aplicar um monofilamento. Tá? Agora se não, provavelmente um teste negativo já significa que o paciente é negativo. Por isso que é importante o treinamento para esses profissionais e de certa forma tem maior segurança. Tá? E o teste deve ser realizado com acurácia. É importante. Então, hoje em dia, temos essa possibilidade de realizar essa avaliação da sensibilidade protetora plantar de uma forma sem nenhum instrumento. Isso é fantástico. Principalmente na realidade brasileira. Então, eu trouxe aqui para conhecer, divulgar, tá? Eu acredito que no manual que a gente está realizando aqui pela Câmara Técnica de Lissão de Cuidado da Pele, eu vou disponibilizar esse artigo, esse material. E eu acredito que no decorrer, no recente, no decorrer do tempo, ele possa ser utilizado, sim, na atenção básica. Principalmente. Bem, quando realizamos o ITB, então, a gente tem a classe, vamos falar assim, índice de tomo-cero-braço realizado com o aparelho. O ECO2, o doper de ondas contínuos. Ele, o valor normal, é 0,91 e 30. Quando ele é acima de 1,30, significa que ele apresenta as artérias classificadas. Vamos falar mais lícidas. Tá? Menor de 0,90, esse tipo de doença periódica é feito. Tá? E menor de 0,60, seria já na esqueminha grave. Está divulgado no manual de 2015, não? Então, o International Working Group in Diabetes Food 2015, que é um manual da referência internacional. E que a ICBD também adota, muitas vezes, esse tipo de doença aqui no Brasil. Bem, então, muito importante o quê? Como estava falando. A estratificação de risco. Tá? Então, paciente que tenha sensibilidade normal, ele tem um baixo risco de ulceração. Paciente que foi classificado pela Federação Internacional de Diabetes com baixo risco, tá? É um paciente que tem a perda de sensibilidade protetora plantar. Paciente com alto risco, são aqueles pacientes que apresentam perda de sensibilidade protetora plantar, tá? Alteração da circulação, deformidades. E uma coisa muito importante, que é por isso que eu trouxe essa classificação de estratificação de risco, é a onicomicose. A onicomicose está sendo, hoje em dia, relatada nos manuais mais recentes como um importante fator de inserção. Os manuais antigos não falavam, mas os manuais atuais já falavam. E muito alto risco de ulceração seria, história de ulceração anterior, aputação e Charcot. Bem, então, é importante que nós, que cuidamos dos pés dos pacientes, clinicamente, muitas vezes, consigamos distinguir o que é uma úlcera neuropática esquema. Tem algumas características muito frequentes. Por exemplo, a neuropática, geralmente, ela está associada em um local de um atrito, de um cisalhamento, tá? Onde o paciente já perdeu a sensibilidade, tem alguma deformidade e não utiliza um pássaro adequado e forma, geralmente, com essa borda, tá? Que seria a hiperkeratose. O paciente, clinicamente, que tem uma doença arterial periférica, ela se dá mais frequente que um peixe helado, frio, cianótico e aqui já tem uma microse de coagulação no segundo ponto da tarde. Então, é bem clínico de um paciente que ela apresenta uma isquemia. Porém, não todos os pacientes que têm isquemia, eles apresentam dessa forma muito clara. Como eu estava falando no começo, muitas das isquemias, elas são asintomáticas. Aqui eu trouxe um quadro que aponta características das úlceras, por exemplo. Nas úlceras neuropáticas, a perna sensibilidade e na úlcera isquémica o paciente realmente sente muita dor. Dor ao toque, dor ao caminhar, dor permanente, praticamente, o que incomoda muito a sua qualidade de vida. Carlocidade, ela é muito frequente na súlceras neuropáticas. Por causa do que eu expliquei? Xerodermia, que seria a úlcera da pele, a falta de suor no peito, tudo são fatores que agrava e piora essa carlocidade. O leito da pele, geralmente nas úlceras neuropáticas são leitos granulados, rosa, tá? E na úlcera isquémica, esse leito é pálido. Muitas vezes se põe com necrose de coagulação, pouca granulação. Temperatura do pé, cheiramento do pé neuropático, ali quente, com pulso latexado, pulso prefeito. Na úlcera isquémica, pode ser que o paciente não apresente pulso, tá? Ou pulso filiforme, um peixe lago, tá? E muitas vezes o paciente refere dor. Então assim, são características muito comuns, tá? E diferentes entre as úlceras. Então 35% das úlceras neuropáticas, em relação ao total, 15% isquémica e 50% são neuroesquémicas. Então, é importante saber que os 50% das úlceras que tratavam nos ambulatórios, elas têm um complemento neurológico e esquema. Então, existe no... No get-line, de atualização, de revisão de vários trabalhos, que fiz um prognóstico de cicatrización e amputação. Então, oxigenação transcutânea, quando ela é maior de 60 milímetros de mercúrio, é um prognóstico bom. Então, tá? Para a úlcera cicatrizar. Menor de 40 milímetros de mercúrio, tem um prognóstico comum. A osteomelitis, como está relatada em toda a literatura do pediomédico, ela também é um fator prognóstico de maior recomputação. Tá? E a obesidade, tem trabalhos também que foram realizados, ela também tem um retardo na cicatrización. Então, assim, a obesidade foi apontada como um prognóstico negativo para cicatrización da úlcera. São fatores prognósticos. Não sei se ficou claro, mas a osteomelitis, obesidade e a baixa, vamos falar, oxigenação periférica. Bem, aqui o slide não está muito claro, mas é importante também considerar que a súlcera, todas as súlceras do pediomédico são úlceras crônicas. Então, crônicas significa o quê? Que elas têm um tempo maior de cicatrización. São úlcera que tem, é paciente que tem uma doença de base crônica, como no caso do diabetes. Então, a infecção, ela é muito, muito frequente nesses pacientes. Na maioria, em algum momento do processo, ela se apresenta infecção. E tem essa escala que foi publicada sobre a Sociedad de Infectologia, que fala que, por exemplo, é importante classificar, sim, o grau da escola e da infecção. Por exemplo, quando não tem infecção, tem uma escola C. Infecções como eritema entre 0,5 e 2 centímetros, isso tem uma infecção mediana, tá? Assim, secreção purulenta. Quando tem um íritema maior de 2 centímetros, tá? Que atinge músculos, tendões, osos ou articulações, poderia ser chamada, classificada como uma infecção moderada ou com a escola e dose. E aquele paciente que já tem uma infecção sistêmica, uma sepsis, tá? Seria uma infecção severa. Muitos parecem que esse paciente, quando está comigo, que chega, está com uma infecção local, não? Que aparentemente não é grave, porém, que eles falaram dos marinhos. Eu fiz febre a noite. Pronto, falou febre. E precisa o sentimento ser avaliado por um médico. Pode ser que seja uma sepsis. Independente do tamanho da usa. Porque é muito comum. E até porque o paciente diabético, ele tem uma resposta imunológica inferior. Tá? Não é todo o paciente, às vezes, está com uma infecção maior, que se o paciente, com perda da sensibilidade, diminui os sinais e sintomas, que muitas vezes já está com uma infecção grave. Então, o paciente que apresenta sede conosco, é um paciente que tem que saber ela urgentemente por um médico. Bem, muito importante essa escala de tensas. É uma escala antiga, mas ela é muito relatada na literatura atualmente. Por quê? Ela é relacionada ao tipo de lesión, se ela é superficial, se ela atinge o tendón, cápsulas ou articulações, e se ela está relacionada à infecção ou à isquemia. Então, é muito importante, na minha evolução, colocar assim, paciente com escala de tensas A1, por exemplo. Eu sei que é um paciente que está sem infecção e é uma úlcera superficial. A lesión por presión não classifica, será 1, 2, 3. Então, na escala de tensas, é a nossa escala de classificação de úlcera do PEN. Tem outras escalas, mas eu posso recomendar assim, pela experiência, pela literatura, que vocês poderiam adotar a escala de tensas, que eu acredito que vai facilitar o registro da enfermagem e de uma forma mais objetiva na evolução. Bem, como eu já falei anteriormente, a uniconicosis é importante que nós não fechemos o sol para ela. Nós precisamos identificar e verificar o que nós podemos realizar dentro do nosso nível, do nosso hábito. Então, assim, tem um estúdio que eu vou pensar na minha realidade do Brasil e pensando na tensão básica. Tem esse estúdio que está aqui no site, que ele comparou o vinagre ou a sinusitis alicídico com outra terapia. E ele verificou que o vinagre realmente foi efetivo em pacientes com uma uniconicosis, assim, superficial. Logicamente, lixar e passar o vinagre. Então, assim, ah, que absurdo. Não, nós já temos literatura e foi colocada em uma revisão em 2018. Então, muitas vezes nós pensamos que somente com alta tecnologia, com LED, com laser, que isso a gente vai conseguir resolver. E eu acredito, inclusive, ter uma residente nossa, Jacqueline, da Secretaria de Saúde, que ela está realizando um trabalho com os pacientes e aplicando duas terapias e uma unicombinária para verificar realmente se ele é efetivo ou não. Então, assim, o fundamental é que o enfermeiro, ele avalie e não subvenotique a unicomicosis. Por causa que? Grau 3 de realucinação. Bem, então, é importante fazer uma coleta, tentar identificar o agente causal, encaminhar para o laboratório, se for possível. Mudança de hábito de higiene. É importante que o paciente higiene o seu pé. Não corte, não realiza o corte higiénico das unhas. O que significa o corte higiénico das unhas? O paciente hidrata essa unha, corta de forma reta, evita realizar a cutícula, o eponíquio, que é o nome correto, não? Porque qualquer fissura desse pé ressecado, perda da cutícula, o eponíquio, isso pode causar infecção. Então, assim, é fundamental essa orientação. Tratamento com antifúgio, colocar ou piorar. Aí vai depender da, vamos falar assim, mais de 50% da unha, se é menor de 50%, o que eu tenho disponível. Porque tratamento para a unicomicosis temos muito, mas na nossa realidade, o que nós temos disponível? E a educação preventiva sobre tratamento e também é importante saber sobre a infecção que pode... Uma infecção, imagina, você está com úlcera, então cuidando da úlcera, porém não está melhorando. Será que é uma infecção? Será que está relacionado à unicosis? Muitas úlceras que não cicatrizam, elas têm uma relação direita com a unicosis, um sombial não tratado ou interdigital. Então, assim, é importante saber que nós não podemos omitir-nos e desconsiderar a unicomicosis. Então, preparar o leito da ferida. Eu, enfermeira, estou lá no meu ambulatório, preciso preparar esse leito. Porém, é muito importante que vocês façam uma boa história, uma boa avaliação do paciente. Identifica doenças sistêmicas, se tem polifarmácia, está tomando muitos medicamentos que acabam interferindo também no processo da unicolação, tá? Doenças sistêmicas como câncer, diabetes, doenças autoimunes, medicamentos como corticosteroides, tratamentos oncológicos, todos acabam, de certa forma, interferindo nesse processo, nesse desfecho final, que seria a cicatrização da UTS. O estado nutricional é fundamental para o paciente ter com um estado nutricional, é aceitar que se você tem um nutricionista, é fundamental encaminhar para um nutricionista oriental, que é um paciente que precisa de um reforço proteico e nutritivo para poder cicatrizar. Perfusión tessidual de oxigenação também, seria uma coisa que não precisamos trabalhar, que seria a doença arterial periférica, se tem alguma doença com DPOC também, que pode interferir nessa oxigenação tessidual, tá? A desfidratação, ela é fundamental que esse paciente esteja hidratado, porque a desfidratação aumenta todo o simpático, tá? Como frio, estresse, dor, tudo diminui a perfeição tessidual, tá? Além de, o cigarro, o que todos sabem, o que ele não existe, é um tecido periférico. Então, é fundamental que, se esse paciente é um idoso principalmente, ele não tem incerte muitas vezes, é um paciente desfidratado, então se a hidratação nesse processo de cicatrização é relevante, tá? E a dor também, porque como eu estava explicando, a dor é um aumento de dor simpático, tá? Mas causando uma vasoconstrição, o que vai prejudicar diretamente meu leito e meu tecido, não? Paracicatrização, que é o meu desfecho que eu estou anhelando, porque se chama que se cicatriza, úlcera cicatriz, então são fatores importantíssimos e não só se preocupar com a cobertura que eu vou utilizar. Bem, é importante o desfidramento por úlcera no isquêmica, o desfidramento ele é fundamental, por quê? Porque ele remove aquele tecido que está colonizado, contaminado de bactérias positivas, negativas, tá? E existem vários métodos de desfidramento, tá? Inclusive o cirúrgico, que é realizado pelo médico, o enzimático, a papaina, mecânico, que é realizado como substituir, biológico, autodíntico e outros, tá? Que é fundamental, como eu estava explicando, só para diminuir essa carga microbiana local. Porém, também vai depender de quê? Da habilidade do profissional, tá? É importante se o profissional de saúde, para realizar um desfidramento instrumental, ele tenha habilidade para isso, tá? Principalmente antes do desfidramento tem que ser classificado, esse tecido seria uma necrose de coagulação, um esfaceiro, que não pode ser um paciente isquêmico. Se o paciente tem esqueminha grave, nós profissionais de saúde cuidados, não podemos depender, porque podemos causar uma gangrenia, esse tecido está hipóxico, morto, e vamos falar assim, vamos depender da crostra que eu tenho nessa úlcera, podendo causar uma necrose maior e precisar de uma amputação que seja superior. Estou muito cuidada nessa hora. Bem, as coberturas. Nós, como enfermeiros, estamos cientes que as coberturas, elas são muito importantes no cuidado. Por exemplo, utilizar um rechinato em feridas com muito oxidato é fundamental. Um aquacel, que tem prata, no leito contaminado, ele é fundamental. A gente sabe diferenciar. Porém, na literatura ainda não existem evidências que uma cobertura seja indispensável. A literatura não encontrou nenhuma cobertura que seja indispensável pela cicatização. Então, pode ser por falta de registro, dos enfermeiros, tá? Mas eu acredito que, não como enfermeira, porque a visão curativa quase todos os dias, pelo menos no dia que está no laboratório, a cobertura se torna muito importante. A gente sabe que precisamos controlar o leitizado, precisamos hidratar quando for necessário, tá? E também tem outras terapias mais avançadas, como a terapia VAC, que nós tivemos o privilégio de ter a nossa Secretaria de Saúde, que é dar um processo de exclusão, de futura compra. E ela realmente faz um impacto muito grande no tratamento da cirurgia do peito, tá? Principalmente controle de estudato, renovação, etc. da normação. Também temos o leito, muitas vezes, para tratar, vamos falar assim, a infecção, tá? Que está sendo muito hoje na moda falar. Eu, particularmente, eu tenho laser, mas eu vi muito mais impacto de meus pacientes com terapia VAC com laser. Claro que isso é uma terapia diferente. Precisa aplicar um aumento diferente. Mas assim, o laser é muito bom para tratar a micose fundial. Isso é o que eu posso falar. Mas assim, a minha experiência não foi tão significativa quando a terapia VAC. E outra coisa importante na avaliação da tecnologia da cicatrização também, seria a mensuração dos feridos. Mesurar faz parte do nosso cuidado. Registrar, mesurar. Então, aqui eu tenho uma foto de um paciente nosso que está sendo medido por uma tecnologia avançada que se chama imitomensura. Que nós utilizamos, ela é extremamente ilegalizada. E facilita muito nossa prática. Porque a gente, como que terá uma foto de um paciente, não precisa utilizar régua, que não se contamina. Então, isso acaba retrasando o nosso tempo que está válido. Então, precisa só um gabarito e a gente tira fotinho. Onde me dá águia, cumprimento, arrangura e circunferência da minha úlcera. Tudo isso seria para facilitar essa prática no dia a dia. Bem, outra coisa muito importante que eu gostaria para assistir no slide, para avançar. A descarga, o offload, que a gente fala. Todo paciente que tem úlcera no pé, no face aguda, precisa avançar a descarga do pé. Porque a úlcera não cicatriza, se não conseguimos tirar esse pé do chão. Então, por que? Como estava explicando, quando existe uma úlcera, um atrito, aí vem enfermeiro, coloca gás. E coloca, vai aumentando essa pressão. Chega um momento que estamos atrapalhando mais a cicatrização. Então, a primeira recomendação dentro do nosso cuidado é tirar o pé do chão. Então, existem várias formas. Por exemplo, o seguinte, tem o calçado, não? Tem o calçado, tem também outros dispositivos. Que seriam, por exemplo, muletas, andadores, cadeira de rodas. Depende tudo de cada paciente, da mobilidade e da acessibilidade. O que é importante, eu ressalto, é a necessidade de recomendar esse overflow. Aqui tem alguns exemplos. Esse calçado de descarga do pé. Que seria para uma úlcera, aqui nos metatássio. Aqui esse calçado também é muito confortável, tá? Que seria um paciente que não tem úlcera. Porque nesse caso, ele precisa retirar o pé do chão. Aqui esse outro calçado muito confortável para pacientes diabéticos. Aqui esse calçado também que não tem postura. A robo-food, em caso de, seria de pé de chacô, a imobilização total. Mas assim, agora se eu tenho um paciente que está com uma úlcera, no rachô minotálsica, ou no rachô, precisa tirar o pé do chão. Ou andar com tensão na muleta, ou na andador, ou cadeira de rodas. O andador, na verdade, ele está mais relacionado com a paciente que tem alteração na mobilidade. Muitos pacientes, na neuropatia periférica, tem desse equilíbrio na deambulação. Então, eles precisam, esse andador é fundamental para evitar uma queda, uma fratura. Que é muito grave nessa situação. Já está com a úlcera, o paciente ainda sofre uma queda, fratura, alguma parte da úlcera. E isso acaba piorando mais essa situação. Então, no plano de cuidado de vocês, sempre lembrem de um dispositivo off-law. Qual seria melhor para o meu paciente? Falar que um é mais eficiente que o outro, depende de cada situação clínica do paciente. Bem, outro casado que a gente nunca recomenda, seria esse tipo de casado que não tem uma fixação posterior. Porque o paciente que tem neuropatia, muitas vezes é perdo casado e não sabe, apesar de ser confortáveis, ele não dá segurança para a neambulação. O chinelo, só para tomar mais, não porque de borracha, ou assim com o pé. Toda essa situação, tá? E as croscas são muito famosas também. Aquecem muito para esse paciente. Favorecem a proliferação, no caso, se ele tem onicomicose, tá? E resseca seu pé. Então, a gente não recomenda. O importante, sempre que ele chega, é avaliar o casado do paciente. Então, assim, mais ou menos alguma coisa sempre que eu trouxe para eles ter uma orientação sobre que tipo de casado ele pode utilizar. Bem, então, dentro da prevenção da Úrsula, o que que podemos realizar? Isso é o que mais a gente faz na prática. Impressionar realmente, cuidar sobre o seu pé. Pedir para o paciente acordar, olhar seu pé, utilizar um espelho em baçã. Verificar se tem alguma reação, porque quando tem neuropatia não tem sensibilidade. A enxerga é um princípio fundamental. Não usar chinelos. Passar de sorafina, dura e rico fina. Usar sempre mediatão condom, com a costura contrária. Não usar pedra pômica. É muito interessante aqui no Brasil. Vindo em sustancias químicas para remodelar de cálice. Hoje em dia, está se utilizando muito. Utiliza aquela sustancias químicas que remova o cálice. Cuidado, porque quando não é diabético, ele pode desensar. Agora está sendo diabético, não. A hidratação é fundamental. Previsão no dia. Evitando colocar creme. Hidratar dentro dos dedos. Previsão com mucoses. É fundamental essa hidratação. Uma vez por dia, não. Três. Qual hidratante é o melhor? Bem, aí outra descrição. Eu sempre, assim, de acordo a nossa realidade. Eu sempre coloco a nossa realidade. Só aquele hidratante comum. Não pode ser uma solução hidratante. É aquele hidratante livre. A gente tem que utilizar um hidratante ambulatório. É um hidratante barato e acessível para nossos pacientes. É só uma recomendação necessária. Não estou falando de nome de hidratante não. É importante saber que isso é hidratação. Não precisa de hidratante muito caro também não. Porque o mais relevante é a frequência que passa a ser hidratante no pego. Bem, outra coisa importante também da hidratação. Muitas vezes eu penso para o paciente. Na noite anterior, ele já começar a vai degridar o carro no ambulatório. Então, na noite anterior, ele já coloca hidratante em cima do carro. Coloca aquele papel em cima. E no outro dia comparece para retirada de carro. Tem que se tornar uma prática bem frequente e com bons resultados. Hidratante bem. Soluciones semolentes também são importantes para retirada de carro, não é? E quando orientar o paciente, quando ele tem qualquer mudança de temperatura entre os pés ou algum sinal de inflamação, procurar a tensão básica. Não esperar, tá? Então assim, qualquer sinal de inflamação, bolha, que começou a aquecer, em diferentes temperaturas, ele já tem que procurar a tensão básica para ter uma variação profissional de saúde, tá? E paciente com graves voluntários, eles têm que se encaminhar para a tensão especializada secundária. Então, esse paciente que é paciente com graves voluntários no pé, ele já, geralmente, ele já é acompanhado na tensão secundária. Então, vai ser um paciente nosso. Por mais que ele tenha aquele vínculo com a tensão básica, ele é um paciente que não vamos ficar sempre com ele, tá? Porque é um paciente com graves voluntários. É um paciente especializado. E tem que se avaliar pela equipe muito profissional. Bem, aqui eu trouxe algumas fotos do paciente do ambulatório aqui no nosso procedor. Então, a gente percebe, um paciente que ele tem no pé direito uma aputação, não? E esse é o pé esquerdo dele. Ele já teve outras aputações e acaba tendo, assim, uma grande deformidade. Como, vamos falar assim, os rodinhos mudaram sua posição, tá? E ele tem aqui também na região plantar central, ele tem uma deformidade, vamos falar assim, tipo um chacó, mas não de chacó. Um desbate mesmo osteoarticular, fica sempre tendo uma úlcera nessa abaixão. Então, é importante a gente tem que cuidar desse pé, fazer o desbate desse calo, orientar, tá? Qual que é a saúde do intensa. E aqui, né? O fato de, por isso que eu falo, quando amputa o paciente, as consequências imediatas, elas são muito graves, muitas vezes. A gente não precisava começar a essa aula, de fazer tudo que esteja no nosso alcance, nunca desistir, para evitar essa amputação. Porque a amputação, realmente, vocês veem que acaba tendo essa mobilidade, espolodátil, essa deformidade, tá? E aqui, poderia usar uma órtese para evitar isso, tá? Uma prótese, uma órtese e uma prótese. Mas, infelizmente, ainda, não estamos assim, não temos acesso, na saúde, a essas próteses que são muito importantes, muito legais. Então, o fato de não ter uma fisioterapia, o fato de não ter uma prótese, esse paciente, realmente, esse pé é de alta reivindicinação. Até porque já tomou úlcera. Então, esse paciente, ele sempre vai estar comigo. Ele vai consultar a infecção básica, mas é um paciente da atenção secundária. Aqui tem outros exemplos, tá? Esse paciente também é muito grave. Porque esse paciente tem um pé infectado, tá? E tudo começou por um trauma, tá? Um paciente neuropático. Aí, o pedido está extremamente demaciado. Aí, chamamos o médico. O médico, que eu fiz uma exceção, tá? Tentou, realmente, a drenagem daquele líquido brulento que ele tinha, sem ter esse tendão. Tá? Esse é o mesmo paciente. Você vê que o pé é extremamente demaciado. Nós estamos cuidando, tá? Utilizando coberturas que controlam a exudato. Fazendo adrenagem. Fazendo limpeza interior. Conselho fisiológico. Deslidando o tendão. Que nós temos, nesse momento, a sorte. Temos a solução vascular consciente. Que estamos em um cuidado, assim, bem rigoroso. E eu acredito que ele está evoluindo. Já ficou pior. E não vamos desistir. Desistir é uma coisa que nunca podemos um paciente ter. Porque aquele paciente que está grave, tá? Com esse cuidado, esse acompanhamento. Trabalho muito profissional. Ele pode fazer uma diferença. Nós estamos trabalhando na vida. Como eu expliquei no começo. O paciente que amputa. Ele morre cinco anos mais cedo. Então, o fato de nós estar cuidando desse pé. Salvando o pé. Por mais que ficou alguma amputação inferior. Os pododáticos. E uma amputação. Ou não. Que não precisa amputar. Estamos salvando a vida. Tá? A amputação, quando é mais superior. Que vai subindo. Meio pé. Pé. E pode ser tímido. Enfim. É maior nível de mortalidade. Essa é outra foto do ambulatório. Um paciente também muito grave. Tá? Que foi causado por um trauma. Vocês veem que todos esses pacientes. Têm trauma neuropatia. Esse não tem isquemia. Mas é que ele vai desistar futuramente. Já está cicatriçando. E utilizar uma prótese. Para quê? Para evitar que esses dentinhos. Se realizem. Vamos falar. Essa mobilização. Norte articular. Então. Essa prótese. Nesse paciente. Utilizar um casal adequado. E fazer fisioterapia. É fundamental. Então assim. A fisioterapia. É fundamental. Às vezes. Nós temos assistido. Aquele fisioterapia. Mas nesse momento. Nós estamos a trabalharmos os pacientes. Que tem úlcera. Mas a gente encamina. Para ele fazer um casal especial. Seja com palminha. Seja. Nesse caso. Seria um casal terapéutico. Porque já tem. Amputação. E defunidade. Então. Nunca pode utilizar um casal comum. É um casal terapéutico. Individualizado. Olha. Esse paciente. Com um equilíbrio importante. No ar. Não. Não fomos tratando. 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 Poderia ter amputado. Poderia amputar. Com um nível maior. Ele amputou. Aqui. As duas falanges. Mas. A amputação. Foi a menor possível. Então. Isso que eu quero ressaltar para vocês. Vamos cuidar dos seus pés. E um trabalho cansativo. Um desgaste. Profissional. Avaliando. Reavaliando. Inclusive. Com Covid. Agora. Queria relatar. Minha experiência. Desse paciente. Que nós. Fizemos muito. Telemedicina. Tudo pelo WhatsApp. Ele mandava foto. A gente. Primeira semana. Orientação. Mas assim. A gente acompanhou muito. De uma forma mais assim. Com telemedicina. E deu resultado. Então assim. Nós não podemos. Abandonar. Esse paciente. E. Vamos falar assim. Fazer tudo. Tudo melhor. Porque se esse paciente. Poder ter amputado. Tido uma amputação maior. Inclusive. Um paciente muito deprimido. Tá. E a gente. Conseguiu. Ele ficou muito satisfeito. Ele já está. Seguindo animado. Então. É só uma experiência. Que. A primeira vista. Todo mundo fala. Amputado. Claro. É preciso amputar assim. O álice. Parte do álice. Mas uma amputação. Da menor possível. Dentro desse contexto grave que tinha. Então. Que que é importante. Quando chegar um paciente com isso. Primeiro. Definir minha meta. Tá. De cicatrização. Ele é possível cicatrizar. Ele não vai cicatrizar. Qual que seria a qualidade de vida. Que esse paciente. Pode ter. Então. Faça uma boa entrevista. Um bom histórico. Social. Verificar a memória. Aqueles históricos. Essas pregressas. Tratamento medicamentoso. Tudo. Tudo isso. Eu vou colocar no meu plano de cuidado. Aí. Após esse diagnóstico. Gravizar o rastramento. Classificar a úlcera. Tudo que eu posso levantar. No início. Aí. Eu seleciono a equipe. Que equipe vai precisar? Um médico. Um nutricionista. Um fisioterapeuta. Que que eu tenho disponível. Eu tenho disponível. Não tenho fisioterapeuta. Não tenho cirurgião. Quais são. As redes que eu tenho. De suporte. Para encaminhar esse paciente. Então. Tudo isso. Coloco no meu plano de cuidados. Dentro do plano de cuidados. Temos. O cuidado da úlcera. Então. Classificação. Dependimento. Tá. Realizar. Contrato de exudato. Cobertura que a gente vai escolher. E a gente começa a tratar esse paciente. Aí. Dentro da nossa meta. Qual foi o desfecho? Em 3 meses. Em 2 meses. Em 1 mês. Ele cicatrizou. Ele não cicatrizou. Ele piorou. Então. O que que aconteceu? As metas. Foram sustentáveis. Minhas metas. Foram contínuas. Então. Assim. Se eu não conseguir aquelas metas. Tenho que recomeçar. Realizar. Aonde está o problema. E reavaliar esse paciente. Reavaliar. cuidado. E começar de novo. Mas. É fundamental. Para obter um resultado positivo. Que seria. A cicatrização. Nosso. Espeito. É realizar. Uma boa. Um bom histórico. Uma boa avaliação. Sistematizada. Viável. Para a gente. Não podemos. Querer. Cuidar um paciente. Por exemplo. Como a Europa cuida. Como os Estados Unidos cuida. A nossa realidade. Então. Dentro da sociedade. O que que eu tenho disponível. Qual é a minha rede de suporte. Tá. Quais são as coberturas que eu tenho. Eu atingir minha meta. Da porta planchal. Ou não. Tá. Então assim. Realizando esse cuidado. Esse registro. Que são muito importantes. Fotografia. Relato da ferida. O que. Eu posso. Determinar. No final. Se eu não conseguir. Me desfecho. Aí eu recomendo. De novo. Isso. É fundamental. No cuidado. O paciente. Com feridas crônicas. Eu acho. Que geral. Mas principalmente. No pele alente. Então assim. Sugiro para vocês. Sempre a lição bom. Planejamento. Registro. Fotográfico. Evolução. Discussão com a equipe. Não. Não tem. Enfermeira. Não consegue. Tratar. Uma. 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 muito, muito importante. Bem, aqui eu trouxe a foto da equipe, deixou meu telefone, meu e-mail e espero que tenha passado a minha experiência e disponibilizado para esclarecer e, em outro momento, eu não consigo desistir. Muito obrigada e tudo bem bom para vocês. Boa semana e vamos estar em frente a essa situação do Covid, trabalhando e nunca desistindo os nossos pacientes. Obrigada. Eu vou só finalizar... Pois é, eu quero agradecer aqui à enfermeira, doutora Luz Marina, pela excelente aula, tá? Essa aula vai ficar gravada aí no canal da CES aqui, no matriciamento CESDF e que possamos replicar, assistir quantas vezes foram necessárias de divulgar, tá? Só agradecendo também, eu não lembro se eu agradeci, a equipe de enfermagem lá do Ambulatório da Região Oeste, que fica no Ambulatório do Pé Diabético do Paranuá, tá? A Luz Marina falou bastante das coberturas, hoje a gente tem as coberturas de prevenção e tratamento de lesões, né? No Pé Diabético, a gente tem um quantitativo aí bem grande, disponível na secretaria e as coberturas são disponíveis a todos os níveis de assistência. Então, a gente tem os curativos com espuma de hidropolímero, a gente tem o alginato, a gente tem o carvão ativado, temos também a bota de una, né? O hidrogel, a gente tem curativos aderentes com prata, várias coberturas, petrolato e também além de pulmadas, óleos, né? Então, tem vários produtos aí também para prevenção e treinamento dessas lesões. Eu quero agradecer a Nicole, da Reverência de Serviços Ambulatoriais, sempre que abre esse espaço para a Câmara Técnica e a Diretoria de Intermagem, tá? Fazendo essas aulas nesse tempo de convite, tá? Então, a gente agradece a todos, tá? E uma boa tarde. O canal é nosso. Isso.